Vice-Prefeito Municipal, o Sr. Davi Fernandes. Bom dia a todos. Uma honra, mais uma vez, estar ao lado dos meus amigos. E em nome do meu amigo e prefeito Lucacia, eu cumprimento os secretários, todos os secretários aqui presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. E, além de tudo, acima de tudo, na verdade, o meu agradecimento pelo empenho para que nós pudéssemos estarmos todos aqui hoje inaugurando essa obra tão importante. Em nome do professor Adalberto, que citou que nós tivemos a oportunidade de juntos trabalharmos na Câmara Municipal. E, Lucas e eu, nós não temos a mínima vergonha ou timidez de dizer que nós aprendemos muito com a figura do professor Adalberto, como legislador e, acima de tudo, como pastor e amigo trabalhando junto na Câmara Municipal, em nome do professor Adalberto do Melinho, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Quero agradecer a presença da primeira-dama, que eu tenho o prazer de chamar de mãe, e também do doutor Américo, que eu tenho o prazer de chamar de pai. Porque, durante o período em que nós tivemos como vereadores, nós trabalhamos muito para que nós pudéssemos fazer com que as obras que o município tinha iniciado, elas dessem em andamento. E as nossas reuniões, elas aconteciam na casa do doutor Américo e da Simone. Terminava a sessão da Câmara, era para lá que nós íamos para poder conversar. Não é verdade, Simone? E hoje estar aqui é extremamente importante. Quero aproveitar também para cumprimentar as demais autoridades aqui presentes, sinta a presença do Carlinhos, da pai aqui, que, para quem não sabe, eu tive a oportunidade de trabalhar por muito tempo. E se eu sei um pouquinho de oratória e de administração, foi com esse homem que eu aprendi. Então, muito obrigado, Carlinhos, por sua presença. E parabéns pelo trabalho que você executa à frente da Pai de Arthur Nogueira, que eu tenho um carinho muito grande. Parabéns. Pessoal, essa obra é extremamente importante e eu chamo a atenção de vocês. Gostaria muito de pedir para que vocês prestassem atenção, porque nós só conseguimos transformar a nossa cidade, o Estado, o país e o mundo através da educação, da cultura e do esporte. Educação, cultura e esporte formam a cidadão. Então, essa obra é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso município. Assim como nós temos aqui um grande exemplo, exemplo, que eu parabenizo o maestro Ricardo Michelino com o projeto Retreta, que forma cidadão e é orgulho para Arthur Nogueira, maestro. E eu sempre vou dizer isso e onde quer que eu esteja, ou estou, eu sinto o nome do senhor e do projeto Retreta. Parabéns pelo trabalho de vocês. De verdade. Obrigada. Obrigada. Isso aqui por muito tempo foi um elefante branco em Arthur Nogueira. Não fosse a determinação, a garra, a força de vontade e o trabalho duro do prefeito no cacia através das cobranças que nós sabemos que ele faz. Ele tem cara de bonzinho, sim. Ele é bonitinho, mas ele é bravo. Ele cobra. Eu trabalho ao lado dele. E eu sei disso. E essa obra está acontecendo, sendo inaugurada hoje, porque ele esteve ao lado dos secretários, auxiliando e cobrando para que isso acontecesse. Então, prefeito, mérito do senhor. Porque outras administrações passaram e não entregaram essa obra. Não inauguraram essa obra. Nós estamos aqui no Parque dos Trabalhadores, mas é uma obra que beneficia a cidade toda. Parque dos Trabalhadores, Vista Alegre e tantos outros bairros que poderão usufruir desse espaço para formar cidadão através da educação, da cultura e do esporte. Então, é um dia extremamente importante. E para as pessoas que criticam a administração, porque nós estamos aí praticamente em período eleitoral e algumas pessoas criticam a administração. Eu lembro que nós assumimos a Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, falo em nome do prefeito, em um período pandêmico, onde nós tínhamos uma dificuldade muito grande para poder trabalhar. Nós assumimos com uma dívida imensa, onde nós já pagamos mais de 20 milhões de reais e a cidade está evoluindo como nunca. Isso graças à administração e eu peço aplausos ao prefeito Lucacinha por isso. Não fosse a força de vontade, a garra que ele tem, o trabalho, as noites sem dormir, certamente nós não estaríamos hoje aqui inaugurando mais uma obra. Então, deixe que falem, porque enquanto falam, nós trabalhamos, nós inauguramos obra e nós fazemos com que Artur Nogueira evolua e continue no caminho certo. Esse é o progresso. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Aplausos 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 Aplausos